Boa noite pessoal, tudo bem? Leo aqui da Trinity. Hoje tendo o prazer de receber a nossa amiga de outros carnavais, Mari da OMC. Por favor Mari, se apresente. Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou representante da Upper Madison College, uma escola de inglês e francês de Toronto e Montreal. E hoje eu tô aqui pra tirar as dúvidas de vocês sobre estudar no Canadá. Legal, só um parênteses aí antes de a gente começar, o Vitor que é um parceiro da Mari, trabalha na escola, hoje ele está em Toronto, né? Sim, é nosso gerente de marketing da América Latina e a gente sempre reveza, vai pra Toronto e pra Montreal pra poder assistir as aulas, pra gente poder se atualizar, né, pra trazer as novidades pra vocês também. Legal, e aí ele tá em Toronto, ele falou que ele sabe de um método a gente participar da live, vai mandar um convite, a gente vê se a gente consegue então inserir o Vitor aí durante a live, se não, depois ele manda um vídeo pra gente, a gente posta também, mas faremos o possível pra que ele participe com a gente, tá acompanhando direto de Toronto lá, um abraço, Vitão, e vamos lá. Então Mari, você sabe como é que funciona, a gente posta ali ao longo dos tempos, das duas últimas semanas sobre a live, e a galera vai colocando um monte de perguntas, vai comentando e tal nos nossos posts, e a gente vai fazer esse bate-bola aqui, e vamos começar com aquela tradicional que a galera pergunta, você por experiência, a gente esteve lá algumas vezes, por que o Canadá? Por que eu escolhi o Canadá pra fazer meu intercâmbio? Olha, o Canadá, eu sou muito suspeita pra falar, primeiro porque a minha primeira vez no Canadá foi em 2010, eu tinha 20 anos, e foi a maior primeira vista, eu fui pra fazer o curso de um mês de inglês, legal, e fui com uma turma, a gente fechou um grupo, e uma professora acompanhou a gente, e foi uma experiência assim, inesquecível, a gente foi bem no inverno, você foi pra onde? E eu fui pra Toronto, isso, pra Toronto, estudei durante um mês, voltei, terminei minha faculdade, e resolvi ficar um ano lá de novo, voltei pra Toronto. Então, assim, eu sou um pouquinho suspeita pra falar, mas eu sou apaixonada pelo Canadá, é um país que desde o primeiro dia me acolheu, eu já era fluente em inglês quando eu fui pra lá pra estudar um ano, fiz um college, e... mas assim, eu percebo que as pessoas, pelo Canadá tem muito imigrante, né, hoje tem 34, 35 milhões de habitantes no país, e a grande maioria é imigrante, é o pessoal que tá chegando agora, né, então eles são muito receptivos com pessoas de fora, e isso conta muito, conta muito, porque a gente tá estudando inglês aqui, né, nunca treina com nativo, e aí, de repente, a gente chega num país, as pessoas não sabem falar nosso idioma, a gente tem que se comunicar inglês, e às vezes estrava, às vezes dá um branco, a gente fica nervoso, e no Canadá eles têm muita paciência, eles são, assim, super pacientes, eles esperam você lembrar da palavra, ou, às vezes, se você tá falando com alguém, a pessoa também não tá entendendo, ela te ajuda com mímica, então, eles são muito receptivos, né, e além de ser um país muito seguro, então, assim, eu que cresci em cidade pequena, aqui no Brasil, quando eu vivi numa cidade ali de quase 2 milhões e meio, 3 milhões de habitantes, né, contando com a grande área, eu fiquei encantada, eu fiquei impressionada, porque eu andava de ônibus, de metrô, de streetcar sozinha, à noite, nada acontece, né, nada, nada, assim, é lógico que em todo lugar, né, tem gente ruim, mas eu não tenho nada, assim, pra falar de ruim do Canadá, que aconteceu comigo lá, foi, assim, sensacional uma experiência. É, a galera que vai, inclusive o Lucas, que já participou de live com a gente, por três anos também no Canadá, é apaixonado, né, você vê que ele fala com entusiasmo ali, sobre a experiência, igual você agora, entendeu, a galera se sente cativada a querer ir. Inclusive, tem uma pergunta aqui, mais pra frente, a gente vai chegar. O Victor e a Carol também foram pra lá e gostaram. Não, o Victor falou que tá muito, eles estão, hoje eles estão na Tailândia, de Gojimel, né, se não me engano, é o 29º país deles, e Vancouver, que ele conheceu, ele foi pra Vancouver, Toronto, pra um congresso, né, de intercâmbio, tá ali no top 3, ele ficou encantado também com o Canadá, exatamente com, você falou, com a hospitalidade, com a educação, a galera é muito educada. As belezas naturais, Toronto é uma cidade, o pessoal costuma comparar Toronto com São Paulo e... Tem uma pergunta exatamente sobre isso. Eu já falo ou espero? Bom, vai, segue, por favor. O pessoal costuma comparar muito Toronto com São Paulo e Rio de Janeiro com Vancouver, né. Eu nunca fui pra Vancouver, assim, então eu não posso falar com propriedade, mas venho pra São Paulo direto e vou pra Toronto também, a trabalho. E, assim, realmente é uma cidade, assim, business, corrida o tempo todo, o pessoal correndo, o metrô, a vida é acelerada, é. Mas, assim, a cada esquina tem um parque. Então, eu morava numa avenida que é a Fint, se vocês colocarem aí no Google, né, vocês vão ver lá, Fint Avenue em Toronto, ela é muito famosa, ela é muito extensa. É muito movimentada. E tinha num quarteirão, assim, em distância de dois quarteirões, tinha três parques. E grandes, assim, não era, assim, uma esquina com um pouquinho de árvore. Tem muito verde. Muito, muito. E muito branco, né, cara? Também. Que era neve. Exato. Uma delícia também. É o que você falou, a gente tava conversando aqui antes e a Mari falou, o meu perfil é um perfil canadense, né, de querer fugir um pouquinho do calor e tal, então se você tem um pouco disso, Canadá é o lugar certo, né. Sim, e assim, eu acho que a gente deve ter alguma pergunta desse tipo aí, mas o pessoal sempre me pergunta. Ah, Mari, o Canadá é muito frio, né, Montreal, Toronto é muito frio? Olha, agora, né, que a gente tá no começo de dezembro, tá entrando, né, quase no inverno, já tá nevando e tá numa média ali de 3, 0 a 5 graus, vamos dizer assim. Certo. E, assim, mas em Toronto e em Montreal também, que são as duas cidades que eu tive mais contato, que eu visitei mais vezes, você consegue ver a transição exata de uma... Legal. Então, assim, janeiro tá frio, lógico que tem o pico do inverno, assim, é janeiro, tá? Para de nevar ali pra março, aí abril dá uma última nevar, só pra... Dá tchau, né? Tchau, até o final do ano, e aí você já começa a ver a primavera, você começa a ver a transição pro verão, e depois as folhas começam a cair no outro ano, que é a minha estação favorita. Pô, legal. Maravilhoso. Cada dia que eu passava na avenida, que era toda arborizada, tava de uma cor. Então, assim, é sensacional. E um detalhe que vale acrescentar aí, que eles estão preparados pro frio, né? Sim. Você não passa... O maior frio que você vai passar ali são os deslocamentos. E tem uma curiosidade também, ó. Em Toronto, tem uma famosa cidade subterrânea, Chimapé. E em Montreal tem... Eu arrisco dizer que é a maior cidade subterrânea do mundo, mas eu vou dizer que é uma das maiores, pra eu não falar bobeira. Mas... Então o cara não passa frio e viril. Porque os ambientes, as casas, as escolas, tudo mais, tem aquecimento. Tudo aquecido. E tem uma cidade subterrânea ali com ligação e metrô e tudo mais. O Victor também voltou falando muito, que depois você entra no ritmo ali, pega a manha de como andar. Você tá em qualquer lugar e tal. Você atravessa pela rua. Por baixo, já sobe geralmente no prédio da escola, no vizinho e tal, e anda pouquinho. Então você consegue administrar esse frio. Mas é mesmo, o prédio da UMC em Toronto, desceu na Eglinton, atravessou, subiu pra rua, você tá no metrô, subiu pro nível da rua, atravessa a rua, é um prédio do lado. Então é muito prédio, o que você pega ali é um minuto de... Um minuto, literalmente, um minuto de deslocamento. E assim, o que é essa cidade subterrânea, né? Que eu tinha uma imagem totalmente diferente do que é. É um modo de falar. Mas cidade subterrânea é nada mais é do que galeria. Então é como se você estivesse andando num shopping eterno. É um shopping, é iluminado. Por exemplo, uma cidade subterrânea, a galera já imagina que tem um negócio escuro, meio sombrio. Exato. Mas não, é tudo cheio de loja e tal. Muita loja, fica aberto, né? O pessoal às vezes fica com receio, ah, vai tá aberto à noite. É lógico que se for por dentro de um shopping, eles fecham as entradas, mas a maioria fica aberta pra você usar à noite também. E assim, na escola, eu estudei... A maioria das vezes que eu fui pro Canadá é sempre em janeiro. Então eu sempre vou no inverno. Pega o frio. Mas eu fico assim, de camiseta, blusinha, dentro da escola. Você olha na janela, tá nevando. Por quê? Porque dentro dos lugares fechados, tá numa temperatura de 22, 23 graus. A temperatura, acho que tá aqui agora. Tá aqui agora. É fresco, né? Mas é que a gente, assim, o cérebro não associa muito bem. Você olha, você vê a neve, então parece que... É mais frio. É, mas o pessoal fica de moletom porque não incomoda, né? Mas às vezes os meninos tiram a fita de camiseta, as meninas também de blusinha. É bem tranquilo. Vida que segue. Legal. Então tá bem explicado aí por que o Canadá, né? E a promenade... Estaria a noite inteira falando do Canadá. Tenho certeza disso. Emendando, você que é uma especialista, já conhece os dois lugares. Toronto e Montreal. Aí acho que é meio que o perfil e tal, mas pode falar a sua percepção e tal? É, eu acho que a principal diferença entre Toronto e Montreal é a questão do que a pessoa se interessa mais. Então assim, Toronto é uma cidade business, tá? Tem uma vida noturna muito agitada, tem. Aí o pessoal fala, ah, o Montreal deve ser mais quietinho, né? Muito pelo contrário. Montreal também é super agitada, tem várias baladas à noite, tem vários bares, restaurantes. É a capital cultural do Canadá. Então assim, se você é uma pessoa que gosta de visitar museu, visitar galeria, visitar exposição, ir pra festival... Tem muito evento aberto, né? Muito, e de graça. Tem muita coisa gratuita no Montreal. Então vou dar um exemplo que eu sempre gosto de falar quando eu converso com os estudantes e com as agências. Eu fui pra lá em janeiro de 2016, né? Pra trabalhar na OMC, atualizar nosso material de marketing. E tava tendo um festival de inverno em Montreal. Então era um festival que mais pro norte da cidade, tinha um espaço reservado pra aquele festival. festival, e aí tinha trenó, tinha tirolesa... Pra cair aonde? No chão. Só amarrava e caía. Tava frio, muito frio. Tipo, menos 15, vai, menos 20, pessoal na tirolesa. Mas assim, era entre árvores, não caía na aba, não, gente, pelo amor de Deus. E tinha um DJ tocando lá, música eletrônica e família, food truck. Muito legal, assim, o festival. Você pagava pra andar no trenó com os cachorros. Bastante opção, assim, diferente. Ah, tinha um que você entrava numa bola e ficava brigando com o pessoal lutando dentro da bola. É, esse era um festival mais familiar. E aí eu saí dali, comi, fiquei lá um pouco, tirei foto, saí e fui andar, né, de turista. Cheguei ali no Porto de Montreal, que é maravilhoso, e tava tendo uma rave a ser aberto. Um outro festival, um outro perfil de galera. Era, assim, 10 dólares pra entrar, música eletrônica, e gente, é só aberto no Porto. Então, assim, Porto é muito mais frio do que um lugar fechado, assim. E a galera curtindo, cheia. Imagina, um monte de gente. Parecia 1.040 graus. Sim, um monte de gente lá na balada, conversando, dançando, se divertindo. Menos 20, menos 15, menos 20. Então, assim, a própria UMC fica na estação Place des Arts, que é a Praça das Artes. Então, ali também sempre tem alguma coisa diferente na própria estação. Tem muita coisa legal pra fazer em Montreal. Muita coisa legal. Então, a minha percepção aqui, não sei, é que você puxa um pouquinho das partes de Montrão. Você gosta mais? É que eu gosto de falar mais de Montreal porque o pessoal não conhece, né. O pessoal acha que é parada, que é morta. Ah, fora a beleza da cidade, assim, tem muita construção antiga. Então, você anda... Quem já visitou a Europa, eu escuto muito isso, né. Eu nunca fui pra Europa, mas quem visitou a Europa fala que é uma mini Europa. Que o pessoal vai pra lá pra matar a saudade de casa. A cidade é mais europeia do Canadá, né. É, Quebec também, Quebec é bem menorzinha, né. E lá só se fala francês, em Quebec. Mas Montreal é bilingüe. Então, assim, é sensacional. Você chega num lugar, a pessoa fala, hi, bonjour. E você escolhe... Você vai do jeito que você... Sim. Esse negócio de que, ah, não vou pra Montreal porque lá é só francês. Ou então eu vou sofrer porque eu não sei falar francês e meu inglês é intermediário. Não. Pra você trabalhar em Montreal, pra você arrumar um emprego em Montreal, você precisa ser bilingüe e falar muito bem os dois idiomas. Não dá pra... Você pode ir trabalhar num café e não saber falar... E o cara chega falando francês, tem que desenvolver em inglês da mesma forma. Já aconteceu de eu chegar, o cara começa a falar, ó, em francês e eu não falo francês. Eles vão, sorry... Aí eu, hi. Aí ele, ah, sorry. E continua falando inglês. Então, acontece isso também. Mas, em Toronto, assim, que eu falei tanto de Montreal, eu falei de Toronto. Sim. Toronto, é... São Paulo. Tudo acontece em São Paulo. Tudo acontece em Toronto. Os grandes eventos, o que acontece de importante no Canadá passa por Toronto. Sim. Rock de Toronto também é muito famoso. O time de lá, o Maple Leafs, né? O ano passado, o Raptors, o campeão da NBA. Esse ano, né? Ah, é temporada... Temporada do ano passado. 18, 19, né? Isso. Eles ganharam esse ano e foi uma festa, gente, na cidade. Se vocês procurarem, procuram como We The North ou procuram lá Toronto Raptors 2019. Teve uma... Lá, na região, era o Juas Park, que eles ficavam concentrados para assistir o jogo. Sim, não, e teve uma parada, né? São lá, um parade, assim, na cidade, que eles subiram em cima de um... Não sei se era o caminhão de bombeiros. Sim. Não lembro o que que era, mas assim, eles comemoraram durante uma semana. Então, todo mundo torcendo. E pra quem não tá habituado, é o único time de fora dos Estados Unidos que faz parte da NBA, do campeonato mais importante de basquete do mundo. Então, o time de Toronto foi o campeão da temporada passada. Isso, eu não me engano, pela primeira vez. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Então, foi... Nossa, e o pessoal da escola ficou louco. Ah, imagina. Nossa, eles foram todos vestidos pra torcer. O Victor e a Carol, quando eles... Foi, tipo, bem naquela época. Eles estavam lá e tal. Eles pegaram, ainda não pegaram, porque foi até o sexto jogo. Melhor de sete e tal. Estenderam um pouquinho mais. Mas eles pegaram lá, tipo... Não, pegaram o jogo, tipo, na cidade. Nossa, eu queria ter estado lá nessa época, porque tava assim... Aquilo é uma festa canadense. É bonito ver o tanto que eles são patriotas. É bonito, é seguro, né? Você vê que é tudo civilizado, ali não tem problema. Maravilhoso, assim, eles desfilando, o pessoal comemorando. Curtindo, aproveitando, como tem que ser. Exatamente. Com juiz e com respeito. É isso aí. Então, Mari, a minha conclusão aqui é que pra onde o cara decidir ir... Ele vai se referir. Vai gostar. Vai gostar. Vai, e dá pra ele viajar também. A gente tem... Na nossa escola de Toronto, a gente tem parceria com a agência de viagem. Então, a gente tem um coordenador de atividade que é responsável por atualizar esse calendário. Então, o estudante chega na escola e fala, ah, eu quero fazer alguma coisa no final de semana. O que que tem? Ah, tem viagem pra Niagara Falls, tem viagem pra Nova York, tem viagem pra French Canada, que ele pega Quebec, Montreal e Ottawa. Pega aquela parte ali em cima. Isso. Então, assim, são valores, gente. Assim, muitos. É muito melhor, isso que a gente fala aqui na agência, é muito melhor você contratar esse tipo de passeio via escola. É, além de economizar uma grana, vai com seus amigos aí, com a galera que já tá habituada e tal e, pô, tá dentro de casa, né? E, assim, se eu não me engano, deve estar uma faixa ali de 300, 300 e pouquinho, pra passar um final de semana inteiro em Quebec, Montreal e Ottawa. E, assim, sai quinta-feira, tem passeio que sai quinta-feira à noite, né? Sim. E aí, passa sexta, sábado, domingo, tem passeio que sai sexta-feira no almoço, sexta-feira à noite. E dá pra visitar as três cidades. E tem hotel, café da manhã, o passeio, né, do ônibus, inclusive. Se você quiser fazer os passeios esses, você pode também. É, você tem uns tempos, umas horas livres ali pra fazer o que você quiser. Eu fiz esse passeio de French Canada, gostei muito. E eu fiz o de Nova York. Também legal. Fiz o de Nova York também. Muita gente, isso aí você sabe por sua experiência de tanto tempo de Canadá, a galera opta por Toronto, geralmente tira o curto, quatro semanas ali, férias de trabalho e tal, pra conseguir conhecer Nova York. Então, pertinho, né? Razoavelmente perto. De ônibus são 12 horas, tá? Mas, assim, eu penso pra quem já tá lá, 12 horas. Não, é... E é de ônibus, o celular é assim, é a noite. E geralmente passa a noite, economiza um motel ali, né? Chega de manhã, eu peguei esse ônibus, em janeiro eu fui, em janeiro agora eu fui de novo a trabalho. Meu irmão foi comigo também, estudou na UMC durante um mês. Legal. E a gente pegou uma passagem saindo de Toronto, de Nova York e voltando pra São Paulo. Então, o que a gente fez? A gente foi pro Canadá, ficou no Canadá três, quatro semanas. Depois saímos, fomos pra Nova York, ficamos quatro dias em Nova York, só que aí a gente não foi por conta, né? Sim. A gente não foi por excursão que a gente ia sair de Nova York. O voo de volta era em Nova York, São Paulo. O voo de volta é de Nova York. Legal, dá pra fazer isso. Foi super tranquilo. Se você pode se organizar direitinho. Sim, a gente chegou, deixou as malas na acomodação e já foi passear. Não precisa descansar, dormir e tal, é bem tranquilo. Legal. Então, é isso aí. Eu vou até puxar aqui a sardinha, Mari. Você não tá em São Paulo, tá em Campinas, aqui do lado. Mas a gente tem um contato muito próximo e tal, se alguém tiver alguma dúvida e tal. A Mari é sempre muito disponível aí pra esclarecer, pra conversar com o estudante e tal, pra passar a experiência dela. Então, porra, aqui com a África, o Montreal, o Toronto, a Mari consegue te ajudar aqui nos nossos 40 minutos. Mas depois a gente bate um papo mais extenso. Dando sequência aqui, Mari, uma pergunta que é muito comum a galera fazer. É possível trabalhar estudando inglês no Canadá? Olha, desde 2014 não é possível mais fazer o estudo de trabalho com inglês, tá? Porém, tem outros programas que têm essa possibilidade de fazer o estudo de trabalho, tá? A UMC tem um programa chamado Pathway, que a gente capacita o aluno, direciona o aluno para cólogos. Então, tanto o college público, né, Seneca, Humber, Centennial, né, tem vários, o Toronto, nossa, o Toronto tem muito college. Ou universidade pública, quanto colleges particulares. Então, a gente tem até parceria com o Toronto School of Management, que é uma escola muito boa, muito renomada. E o aluno faz dois meses de inglês na UMC, né, dependendo do nível dele. E aí ele já é direcionado para essa escola, para fazer o curso que ele escolheu. E a partir do momento que ele atinge o nível ali... A partir do momento que ele começa o curso na escola, no college, ele já pode estudar e trabalhar. Legal. Então, durante o curso de inglês ele não pode. Perdão. Boa, respondido. Então, a Maria também tem opções aí, caso você queira ficar um tempo um pouquinho maior, já se organizar, a gente consegue fazer o meio de campo, para que depois do inglês, você já esteja direcionado para um college com a permissão de trabalho. E tem várias possibilidades ali, tá, Léo? Tem até curso de TI, mesmo esses de curta duração, de um a dois anos, tem de TI, é programação... Legal, o que está no momento aí agora. Isso. Tem business, né, que eu acho que hoje é um carro-chefe de todos os colleges, né, porque administração é um curso muito procurado mesmo. Tem marketing, tem customer service, tem hospitality, tem várias opções, assim, não é só as opções mais, assim, tradicionais. Tradicionais. Tem várias opções dos colleges que a gente trabalha. Legal. Então, está respondido aí. Tem uma pergunta mais direcionada aqui. Valor e quanto tem de gastos no pacote econômico, porque ele sonha em estudar inglês, mas está meio, com a condição meio apertada. Quanto mais ou menos ele vai investir aí, Mariana? Passar um mês, quatro semanas no Canadá. A gente está com uma promoção da Black Friday, tá, que ela trabalha até amanhã, então dá tempo. Dá tempo. Dá tempo, dá tempo. O que precisa fazer é entrar em contato com os meninos da Trinity e fazer sua matrícula para garantir o seu lugar até o próximo ano. Então, você pode começar o seu curso até 2020, tá, até o final de 2020. Não precisa começar agora. Imediatamente. E até bom, porque ele tem um tempo não só para se matricular, garantir o valor, como para parar esse curso ali devagarzinho, até aplicar o visto, a gente dá todo o suporte para ele. E ele pode mudar. Então, às vezes, começou e quer começar em janeiro, mas aconteceu alguma coisa, pode começar até o final de 2020, tá? Não tem problema. Legal. E hoje, um pacote aí de quatro semanas é uma média de mil oitocentos e setenta dólares. Legal. Por aí. Então, ela está em mais ou menos... Com acomodação, em casa de família, tá, gente? Que é o que a gente recomenda, casa de família. Tem uma pergunta de todo mundo que vai para o Canadá, fica em casa de família e volta encantado com as tratativas. É que, assim, as casas de família, elas nem sempre são, e é muito difícil ser, canadense que nasceu no Canadá, e é canadense porque nasceu lá. Tem, assim, canadenses naturalizados, residências permanentes, tem filipino, e filipino, eu particularmente, também sou suspeita para falar, porque a família que eu morei e eu fico até hoje é filipina, e eles cozinham muito bem, a comida é muito parecida com a nossa, tempero, assim, gostoso, porque a gente sente muita falta da comida no Brasil. Então, eu gosto bastante dos filipinos, a gente tem famílias, assim, de todas as nas unidades para acolher os estudantes, tá? Legal. Então, mais ou menos aí, ele consegue um pacote promocional, matrícula até amanhã, que foi uma extensão da Black, que você mencionou aqui, mais ou menos aí, uns 6 mil reais na conversão. O da Black sai até um pouquinho mais em ponto de vista que eu falei, tá? Esse pacote está até dezembro. Ah, então legal. Até o final de dezembro. O da Black é um pouquinho mais barato, então se quiser tirar uma graninha aí para se matricular e tal, entre em contato com a gente até amanhã, pode mandar perguntas aí. E 1.800 dólares a Black, tá? Está com 40% de desconto no valor do curso. Porra, legal. Então, dá tempo, a gente garantia da Black que está até amanhã ou depois da promoção até dezembro, que também é um valor legal, vai investir mais ou menos, dependendo da conversão do dia, uns 6 mil reais. Entre em contato com a gente, a gente vai ter o maior prazer em bater um papo, explicar, mostrar e tal e enviar para você um orçamento para a gente iniciar esse projeto. Beleza? Tomara que dê certo. O Lucas tem uma pergunta ali para a gente. O Silvalente perguntou quais seriam os cursos voltados para o TI e como funciona a aplicação desses cursos. Esses programas voltados para o TI, eles são desses colleges conveniados ao MC, tá? Então, a UMC, ela oferece hoje 12 níveis de inglês, mais 3 níveis do PEP, tá? E hoje você tem que finalizar o nível 12 para entrar no Natural School Management ou nível 10 para entrar no IBT ou Evergreen. E o IBT, se eu não me engano, ou Evergreen, eles têm esses programas focados em TI, tá? E como que funciona? Hoje você faz o seu teste de nivelamento na UMC, a gente vai ver o seu nível. Então, se você não tiver um nível 10, você vai ter que cursar até chegar no nível 10 para poder transferir para esse programa, tá? Mas aí depois seria legal ou marcar um horário para ligar, se você não for daqui de São Paulo, né? Ou marcar de vir até a agência, porque aí o Léo consegue te passar todo o portfólio de programas que tem. É, eu te quero falar. Depois só pede para o Léo, como ele chama? Desculpa, Silva Leite? Silva Leite. Depois é de contato com o Lucas, a gente entra em contato com você, a Mari passa aí o portfólio tudo certinho, com mais detalhes para você, para a gente passar essas informações. Beleza? Obrigado pela pergunta. Mais alguma por enquanto? Posso seguir por aqui? Então, vamos lá. Tem uma aqui meio que geral, eu vou dividir para você, tá? Qual o custo de vida no Canadá? Geralmente para quatro semanas. É muito diferente Toronto e Montreal? Olha, hoje o que diferencia mais é Vancouver. O Lucas vai ficar bravo comigo. Ele mora em Vancouver, ele defende Vancouver. Eu vou defender Toronto, porque eu morei lá. Mas assim, Vancouver hoje é o que diferencia mais das outras cidades, que o aluguel lá é um pouco mais caro, tá? Em Toronto, eu digo que uma média de mil a mil e cem, mil e duzentos dólares por mês, não estou falando de aluguel, tá gente? Estou falando de tudo, de todos os custos que a pessoa tem. Então, isso que eu ia falar, porque geralmente de mil a mil e duzentos dólares o cara passa um mês aí. Passa tranquilo. E se ele fizer um pacote da OMC que já tem a acumulação com duas refeições, café da manhã e o jantar, então isso aí reduz? Reduz. Porque assim, a questão do aluguel, a pessoa fala, ah, vou alugar porque é mais barato que casa de família. Isso é uma ilusão, né? Porque casa de família hoje, ela está uma média ali de oitocentos e cinquenta, novecentos dólares por mês, com duas refeições inclusas. Num quarto individual, que é só seu. Então assim, você vai entrar no quarto, vai estar sozinho, não vai dividir com ninguém, não tem que dividir tarefa de casa, lógico, você vai arrumar seu quarto, ajudar às vezes uma tarefa de casa, lavar a louça, ajudar essas coisas assim, que a gente já faz em casa mesmo. Mas, às vezes, desde estudantil, o pessoal, dependendo da residência, divide as tarefas, então cada dia um que limpa, um que lava, tem que dividir a geladeira com pessoas que não conhece, né? Ou o quarto também, para ficar mais barato. E aí, às vezes, a pessoa paga seiscentos dólares para ficar no quarto, compartilhado, e ela tem que comprar a refeição para ela fazer. Então fica... Elas por elas. Elas por elas. E assim, esse negócio que, ah, homestay não tem liberdade. Não existe isso. Tá? No Canadá, estou falando do Canadá, eu não sei como que é em outros países, tá? Que eu já ouvi falar que tem alguns países que não é tão legal pegar homestay. Inclusive, a gente, sendo sincero, quando o estudante dá abertura para a gente, Canadá, a gente puxa para homestay por conta desse feedback positivo de, sei lá, 100% da galera, 99.9% volta, tipo, pô, viria amigo com você, viria amigo da família, pô, não sei o que é, fui muito bem tratado. A galera sempre faz uns plans, né? Ah, o pai foi me levar não sei aonde. Eu fico encantado. E fora... Perdão, mas eu te cortei. Mas fora do Canadá, a gente fala... Tem países que eu já ouvi isso mesmo. É, mas você fica mais tranquilo. O pessoal é mais fechado. Exato. Eles tratam muito como business ali, apesar de ficar recebendo uma pessoa. É um negócio que não deixa de ser no Canadá, porém a galera lá é mais receptiva, mais calorosa. E fora do Canadá, a gente vai falar, pô, se você... Eu, como por experiência, te recomendo que não vá mais em estudantil, você vai ficar melhor. Só para ficar quatro semanas ainda, gente, quatro semanas não compensa de jeito nenhum ficar em outra acomodação que não seja gasto de família. Legal. Porque até você chegar, pegar o ritmo da cidade, né? Ah, e onde que é um mercado bom para fazer compra? O mais barato, não sei o que. O mais barato, onde que eu vou? Como que compra? Preciso ajudar nas compras da residência? Tem, sei lá, roupa higiênica, toalha, incluso, não sei. Então até você pegar o jeito, você já está indo embora. Sim. E você vai perder tempo com coisas assim que não... Podia aproveitar. Não vale a pena. Podia aproveitar, sair, passear. Tem como pegar a honestência em refeição também. Então às vezes a pessoa... É, para o barato, meio... Não, eu vou passear. Eu quero sair, eu quero comer na rua o tempo todo, que eu acho também muito legal quem faz isso, tá? Porque conhece os restaurantes, conhece comida típica, não só do Canadá, mas tem, assim, muito restaurante indiano, grego, italiano, brasileiro. Tem vários restaurantes brasileiros lá e eu posso passar indicação para vocês. E tem uma coisa que é bem importante falar, Léo, é que na OMC, a nossa OMC não é especializada. É da escola, né? É da escola. Então a gente não passa para uma empresa de acomodação para pegar essa acomodação para você. Quem faz tudo é o Felipe, que é o nosso marketer, nosso counselor de Toronto, ele é brasileiro. E a Bruna, também é brasileira, é ela quem é responsável. Em Montreal. Em Montreal. Então, assim... Até é legal que a galera já fica mais tranquila. Tem um brasileiro lá, mas pode em cada campo. Porque se tiver algum problema, né? Às vezes acontece... Acontece, às vezes, da família confundir os estudantes e não dar almoço para um que contratou almoço. Então, quando você é um problema, a pessoa fica sem graça de falar com a família. Aí a gente já pode chegar no Felipe e conversar em português. Ó, Felipe, minha família não deu o meu almoço. Tá meio nervoso aí, trava no inglês. É, trava, ou fica sem graça de falar mesmo, né? O pessoal lá é mais direto, tá? Mas a gente, como brasileiro, a gente tem meio que medo e receio de magoar as pessoas. Sim, 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 sim. Isso que o pessoal fala que, ah, lá só fala francês. Não é verdade, tá? Você anda na cidade, você consegue ouvir os dois idiomas muito, assim. Lógico que a primeira língua oficial lá é francês. Então, assim, o metrô tá em francês. As placas têm os dois idiomas. Bula de remédio, dois idiomas, que é obrigatório. E, assim, eu acho que só da experiência de você estar numa cidade bilingue, já vale pra Montreal. Porque é uma coisa que, a gente falando aqui, é uma coisa. Mas você vendo isso, tendo essa experiência de falar, nossa, que legal. Às vezes acontece lá na escola, as professoras estavam conversando e eu acompanhando, né? E aí elas começam a falar inglês, o francês do nada, sabe? Vai mudar, vira chaminha. É, vira chaminha. E, assim, você escolhe o que você quer praticar, entendeu? Se você tá indo estudar francês, você vai treinar francês dentro e fora da escola. Tá indo praticar inglês, vai treinar o inglês dentro e fora da escola. Boa. Então, respondido aí. Realmente é um destino que não é muito comum, mas a gente vai começar a conversar um pouquinho mais e trazer essa galera pra conhecer. Já que ele não precisa mudar, não precisa deixar de fazer em inglês, ele pode permanecer no inglês. Sim. E conhece um destino diferente, aí sai do tradicional Toronto e Vancouver. Sim. É uma bela opção. E pode, inclusive, Léo, por exemplo, ah, eu quero passar seis meses em Montreal. Não precisa escolher aqui se vai fazer só inglês ou só francês ou quanto tempo vai fazer de cada um. Pode fechar seis meses, escolher o primeiro idioma, né? Pra gente saber e se preparar. Então, ah, vou fazer inglês primeiro. Deu lá, oito semanas, ah, meu inglês já tá bom. Quero fazer francês. Pode. Tinha uma pergunta aqui sobre isso. Ele consegue mudar ali? Consegue mudar, o valor é o mesmo. Legal. Ele consegue estudar os dois simultaneamente? Não. A gente não faz o programa bilíngue, tá? Na verdade, isso é uma opinião minha, tá? Certo, certo. Eu não vejo que isso rende muito. O cara fica meio que gravado nas duas. Ele não consegue faltar, entendeu? Ele não consegue faltar, não deslanche nenhuma das duas. É, porque se você vai estudar, por exemplo, das nove às doze e meia, e você fica o dia inteiro falando aquele idioma, você vai conseguir evoluir muito mais do que se você falar duas de uma, duas do outro, entendeu? Então, isso é uma opinião minha, tá? Você consegue fazer quatro em Toronto e quatro em Montreal? Sim. Consegue, o valor é o mesmo, tá? Não tem duas taxas de matrícula, não tem duas taxas de placement, de homestay. E se ele optar por fazer isso aqui no Brasil, já sai com tudo encaminhado? Tudo encaminhado. A gente tem bastante aluno que faz isso. Ah, legal. Bastante. Pessoal, às vezes, começa em Toronto, estuda um pouquinho de inglês, vai para o Montreal e foca no francês, sabe? Legal. A gente tem. Tem bastante gente que faz isso. Boa. Já que a gente falou de acomodação e tal, perguntaram, a acomodação em Montreal é o mesmo padrão? A galera é receptiva, em casa eu falo inglês, como este é o fórum? Outra opção. Você pode escolher se você quer a sua família falando inglês ou francês como você. Olha, que legal, eu não sabia disso. É. Tá no... Quando você preenche, você faz a matrícula. O que informa, não é? Isso. A gente tem dois formulários, o de matrícula e o de acomodação. Certo. Por que que é o de acomodação? O de acomodação é para a gente saber o seu perfil. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos, eu não fumo, eu gosto muito de cachorro e não quero criança na minha casa. Então, a gente não vai colocar... Eu sou vegetariano, por exemplo. Eu não vou colocar você numa família que faz churrasco todo final de semana, entendeu? Não vai dar certo, não vai encaixar. Ou então, ah, eu sou fumante e a família não é. Então, assim, já vai ficar aquele... A gente preenche esse formulário e a gente vai tentar encaixar o máximo de... O máximo possível ali, gente. Tem os requests e tem os pedidos que a gente leva em consideração quando tem um número grande de homestay disponível, a gente leva os pedidos em consideração também. Então, fala assim, ah, eu queria que fosse uma família com um adolescente para conversar, por exemplo. Aí a gente tenta encaixar também, tá? A gente faz o máximo... É o que você falou, como está dentro de casa ali, esse setor de acomodação, você consegue também administrar isso. Com certeza. A gente tem, então, é uma flexibilidade muito maior. Pô, eu não sabia de escolher o idioma, então é uma boa, né? Em Montreal, você escolhe inglês ou francês e eles são obrigados a falar com você daquele jeito. Ah, é o idioma que você falou. E importante para quem a gente está falando quatro semanas, o cara quer dar uma focada em inglês, o cara fica meio preocupado. Pô, mas eu chego em casa, tem francês, eu não vou conseguir. Então, ele vai falar inglês conforme combinado desde aqui. Isso. Na hora que a gente vai fazer o booking com a homestay, a gente vai falar, ó, está indo um aluno aí, 34 anos, ele só quer falar francês com vocês, ou só quer falar inglês. Então, eles vão, inclusive, eles vão pegar no pé também, tá? Então, se tiver... Vai puxar ali o idioma. Com certeza. Tem algum estudante, às vezes, latino na casa, isso acontece muito, tá? Latino e brasileiro. Aí o brasileiro começa a querer falar espanhol com o latino para treinar também. Não, não, não. Vocês estão aqui para estudar o inglês ou francês. Então, eles pegam no pé também os alunos que estão dentro da família. Fechado. A gente falou de viagem para sair de Toronto. Para Montreal tem opção também? A escola também tem pacotes? Quais são? Montreal tem opções de passeio também, tá? Quebec fica bem perto. Quebec é a capital da província de Quebec. Sim, Quebec City, né? Isso, Quebec City. Então, é a capital da província. É uma cidade linda. Linda, 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 linda. Uma cidade linda pequena, assim, mais maravilhosa, aconchegante. As pessoas são, assim, muito receptivas e lá eles não falam inglês. O inglês deles ali é bem, assim... Precário. É. Assim, eles aprendem na escola, tá? Mas não usam. Mas dificilmente vai ter um que fala muito bem ali, tá? Quando eu fui nessa excursão, inclusive, da escola, o guia nosso, ele falava, mas assim, com bastante sotaque. É, puxando francês. Bastante, bastante. Legal. Então, mas assim, é maravilhosa. As construções, os castelos, as... É lindo, é lindo. Vamos lá. E também, o cara, assim, é razo... Foi em Montreal, que é bem aí que eu tava falando. É razoavelmente perto de Toronto, hein? Se o cara quiser ir pra Toronto, né? Descer um pouquinho pra Nova York. Quero fazer quatro semanas, mas vou aproveitar o final de semana e conhecer Nova York. Também. Dá jogo, ele vai até Toronto, pode pegar o voo. Viagra também, né? Que o pessoal vai bastante. Pós quatro anos. É, o Tau aqui é a capital, Chicago? Chicago. Chicago também. Chicago também. Ai. Fui até, esse ano eu fui pra Chicago também. Gostou? Sim. Legal, né? Eu tenho uma amiga que mora em Chicago e a gente passou dez dias lá. Pô, bastante. Também. Delícia, uma delícia. Foi muito gostoso. Legal. A última, Marcos, o nosso tempo aqui pulamos algumas, a gente conseguiu conversar bastante. Acho que foi tudo meio que respondido. Uma mais técnica. O que é CAC? O CAC, gente, é assim, os estudantes que vão fazer programas acima de 25 semanas na província de Quebec precisam desse, do CAC, pra poder aplicar pro visto, tá? Então, assim... Então, pré-visto. Isso, precisa desse documento, dessa aprovação, dessa autorização pra estudar dentro da província de Quebec. Pra conseguir aplicar o visto pro Canadá. Isso, isso. Legal. E aí, assim, a escola, de acordo com o governo canadense, a gente não pode auxiliar nem tirar dúvidas sobre visto, tá? Isso é uma lei que a gente segue lá no Canadá. E pra isso que a gente tem as parcerias com as agências, né? Eu ia até puxar a parceria pra gente. Então, o Léo pode ajudar vocês com isso. Com certeza. O nosso despachante é especializado em Canadá também, ele consegue dar todo esse suporte. Lembrando, a Mari falou aqui, vou ressaltar, que é para cursos acima de 25 semanas. Se o Guardi quiser fazer ali 4 semanas nas férias, 8 semanas, o Guardi falou, não precisa de uma aplicação normal, se ele tiver até um ATA, acesso livre e tranquilo. É importante falar que estudante no Canadá tem que ter seguro saúde. É, gente, é obrigatório, né? A gente não coloca ali pro estudante na hora que ele tá fechando o pacote dele, que tem que ter o seguro, tem algumas opções. Tem muita gente que insiste e chega lá sem seguro, né? Vai economizar, economizar. Mas assim, seguro, gente, não existe economizar em seguro, tá? Porque chegando na escola, a gente vai pegar uma cópia do passaporte, vai pegar uma... A pólice do seguro. A pólice do seguro, a cópia. Ah, não tem o seguro, então você vai fazer o seguro da escola, tá? Por isso que a gente tem o seguro da escola pro pessoal que vai sem, porque assim, eu sempre falo, não ofereçam o seguro da escola, ofereçam da agência pra sair daqui já. Segurado. Segurado. Segurado em português também, né? Tem atendimento em português, né? Tem atendimento em português, o seguro não é só o seguro saúde, é um seguro viagem. Viagem também. Tem um carro, tem algum problema. Ótimo. A gente também tem um parceiro que faz todo esse trabalho pra gente, então fique tranquilo, a gente consegue atender os nossos estudantes aí, desde a decisão aqui com o auxílio da Mari, do Lucas, experiência de vida no Canadá e depois todo o trâmite pra conseguir ir e tal, enfim, a gente concentra todo o suporte aí 100%. Mari, a gente tava falando meio nervoso, mas já passou quase uma hora aí, passou rapidão. Primeiro, agradecer suas considerações finais, pode deixar um recado pra galera aí. Bom, gente, pra, assim, resumir, porque eu já falei bastante da escola, a OMC ela tá no mercado há 15 anos, tá? Então, desde 2004, ela foi fundada em 2004, nós temos também High School, tá? É uma das únicas escolas de inglês que tem High School privado. Então, se tiver aí pessoalzinho até 17 anos, quem quiser estudar na OMC, até pra fazer curso de curta duração, então às vezes, ah, eu vou fazer dois meses só. Eu não vou passar o High School todo fora. Você pode estudar também com o pessoal do High School, tá? Então, pode ter uma experiência, não dá pra validar aqui no Brasil, tá? Mas vai pela experiência. Mas, mas a experiência é sensacional. E assim, tem muita gente que vai, volta pro Brasil e acaba voltando pra finalizar. Muito comum. Pra graduar lá, tá? Porque o nosso High School é muito legal. A gente tem programa de Summer Camp também. Legal. Então, pra pessoal de 12, 13, 4 semanas, né? 2, 13, 4 semanas. Pacote completão. Pacote completo em tudo. Tudo, tudo. Até a camiseta do programa. Certificado, curso de inglês. 25 atividades e viagens de final de semana. Tudo acompanhado pelo pessoal da escola. Legal. Por dia turístico, tá? A partir de quantos anos é? 12 a 17 anos. 12 a 17. Em julho, tá? Legal. E a nossa escola, a gente tem ali, a gente separa os adolescentes e os adultos, tá? Porque os adolescentes geralmente estudam o nosso campus de High School. Eles fazem inglês também, tá? No High School. É obrigatório, porque é o estudante internacional. Certo. E a nossa média ali de idade na escola hoje tá entre 22 e 30 anos. Legal. Então, uma média bem legal. É. Tem uma oportunidade. Os jovens adultos ali, a galera que tá trabalhando, precisa dar um up no inglês. Isso. Não tem oportunidade. A gente tem alunos também de 50, 60 anos. Não são excluídos, são bem inseridos. Não, muito pelo contrário. Eu incentivo muito. Então, não vou que pega dos 12 até o... não tem limite. Quem quiser ir... Quem quiser ir, a gente tá... Pode ir. Vai ficar muito feliz de receber. Pô, fico muito feliz por você ter vindo aqui, até que enfim, né? É verdade. Mandar um abraço pro Vitão. Acho que não rolou lá o invite dele pra participar da live, mas ele tá acompanhando. Depois, quando ele estiver aqui no Brasil, em São Paulo, a gente marca um bate-papo. E acho que é isso, pessoal. Continue, então, seguindo as nossas redes sociais aí, nosso Instagram, sempre bem ativo. Nosso Facebook, canal do YouTube. Esse mês aqui foi muito corrido por conta da Black November aí, pra gente começar a reatualizar os vídeos. Logo, logo, o Damari vai tá lá. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Até mais. Até a próxima. E aí E aí E aí